Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included da nossa base, eita não era para tirar aqui não né, é eu tirei porque depois é da nossa base do desafio Hardcore Plus e vamos lá né, eu tenho que dar continuidade aqui nessa brincadeira aqui porque eu mudei de ideia né, no finalzinho do episódio passado eu vi que não ia dar conta de gastar na verdade eu até consigo gastar, mas eu não consigo levar para lá de uma maneira mais eficiente do que essa atualmente né, eu poderia levar através de garrafas, mas aí eu precisaria de um duplicante vir fazer esse serviço e eu não quero isso nesse momento, então né, vamos aplicar aqui o velho golpe da super pressurização eles já estão fazendo aqui o serviço né, eles vão abrir aqui quando eles finalizarem aqui, então eu vou entrar por aqui por cima ó, para eu poder mexer lá dentro e trancar essas portas aqui embaixo aqui né, então aqui eu vou abrir aqui e aqui ó, dessa forma, enquanto eles vão fazendo esse serviço aqui, deixa eu ver se eu já posso trancar, não, ainda não, deixa só eles isolarem tudo aqui, depois eu mexo nessa área é, enquanto eles vão fazendo todo esse serviço aqui, eu preciso fazer uma coisa aqui na minha parte de resfriamento da base, porque eu estou tendo um probleminha aqui com isto ó, eu preciso dar um clears aqui para que essa água poluída se ajuste de novo, ela está muito separada e tem algumas bolhas que não estão sendo resfriadas né, está desligando quando fica intermitente assim, está desligando quando não tem, e aí a bolha não é resfriada e está passando quente e está levando essa temperatura direto para lá então eu vou esperar tudo isso aqui estabilizar de novo, vou esperar fazer bolhas de 10kg em tudo e aí eu levo para lá de volta, eu libero de novo né, deixa eu ver aqui se ele já terminar terminaram, ainda não, ainda estão construindo essa área aqui, aí eu isolo né, isolando aqui, eu acho que eu consigo abrir essa parte será que vai ter material suficiente aqui? Bom, tem que esperar o Ed vir aqui resolver o problema né, e aí eu vou subir aqui, eu preciso ter acesso a este cara aqui quero ter acesso a esse cara e quero ter acesso a esse cara aqui também ó, importante esse cara aqui, preciso dele também e aqui eu vou até aqui, certo? Deixa eu ver se o Ed já está vindo aqui, ainda não, deixa eu ver se já estabilizou aqui de novo, já, já estabilizou, parou aqui toda a água poluída então agora eu vou liberar de novo, certo? Está faltando bastante água poluída no sistema? É, está faltando bastante, porque eu aumentei a quantidade de tubulação, então eu preciso ir atrás de mais água poluída acho que a água poluída agora que eu tenho mais próxima seria essa aqui né, e agora os pacus também então qual que é o meu plano? O meu plano é usar essa área aqui de baixo para fazer uma criação de pacu é... está quente aqui embaixo, e aos pouquinhos eles vão descendo bom, eu vou esperar eles escavarem aqui vamos secar aqui quando der para secar eles venham aqui secar ah, já está secando, é o... é o Ribas né, é o responsável pela limpa opa, tem coisa na impressora vamos ver o que nós temos? Manda alguma coisa boa aí pô só manda tranqueira olha humm, isso aqui é interessante vertical cosmos, o que mais? Manda ah, tranqueira gostei daquela estátua ali viu tem mais ainda ah, essa aqui eu não tinha e é decente, essa aqui realmente é legalzinha é regata né, regatinha acabou são três recompensas, não vai ter mais provavelmente é... o que que eu vou fazer aqui deixa eu jogar esse petróleo aqui para baixo é, vamos jogar esse petróleo aqui para baixo certo e pegar um excesso o sono não está aqui né eu preciso abrir aqui também então já preparo uma saída aqui para depois deixa eu ver aqui ah, já está abrindo aqui aqui já está quase finalizado eu preciso esperar que ele termine aqui para eu poder travar essas portas tudo aqui né, porque essa parte aqui tem que ficar pressurizadíssima deixa eu ver aqui agora a parte do resfriamento ó, já deve ter aquecido de novo aqui essa área 30 graus falei? acho que agora vai resfriar de novo aqui faltou alumínio né dá para fazer mais um pouquinho de alumínio? está aqui no esquema parei de fazer alumínio aqui porque eu tenho agora esse cara aqui para fazer alumínio também então faz aí para mim mais 50 alumínio vai ele está produzindo bastante ferro quanto é a energia de ferro? é... eu acho que é um bom momento para a gente começar a pensar nessa cozinha será que esse espaço aqui dá para brincar com uma cozinha? eu precisaria de uns 6 espaços para fazer a cozinha se eu descesse se eu pegasse essa área aqui e aí eu fechar deixa eu colocar peraí, deixa eu pegar essa área aqui isolar-se aqui na verdade só preciso é, preciso isolar isso aqui tudo e aí isolar-se aqui peraí, não é para construir não aí eu fico com 3 mais 3 depois eu tiro esses caras daqui acho que dá para fazer aqui, viu? acho que dá para fazer aqui a cozinha nesse espaço aqui pode parar não, pode parar não vamos fazer aqui vou pegar aqui uns blocos acho que dá para fazer aqui, mano 4 aqui e aí aqui tem que ter um espaço, né? e aí 2 aqui depois 2 blocos vão aqui só que aqui já fica um petróleo bruto que vem para cá e eu já trago outro petróleo bruto que vai ficar desse outro lado aqui e a gente constrói toda a parte interior um bloco aqui, um bloco aqui é... isso de trilhos, né? não sei de onde vai vir esse trilho mas por via das dúvidas eu posso deixar passado dessa forma aqui e aí depois a gente vê o que faz o negócio é só deixar construído e trazer para cá bom, como eu tenho agora está garantida aí a comida então eu posso me dar o... ao luxo aí de começar a preparar essa cozinha eu quero tirar daqui a área de armazenagem esse petróleo aqui 117 gramas pode mover para cá e aí depois a gente só esnola essa área só que eu preciso trazer para cá para dentro de óculos de carbono, né? já está aqui já está aqui eu precisaria acessar pela parte peraí, vamos começar aqui as medidas aqui esses dois blocos saem que eu preciso de uma escada na verdade eu tenho que tirar aqui também porque eu tenho que colocar uma porta para dividir a área da cozinha então aqui seria uma porta pneumática aberta dos dois lados ó, já entregou o petróleo depois eu tiro a garrafinha essa parte aqui eu já posso tirar que é da água salgada quando retorna essas macas aqui eita, eu não ia preencher com isso agora mas me envolvi, né? me envolvi agora vamos aí, terminou aqui agora deixa eu abrir esse bloco aqui deixa eu mandar alguém rapidão vir aqui resolver que aí eu já começo a mexer nessa área essa bomba aqui também sai e aí eu faço a super pressurização aqui e já explodo esse reservatório será que vai fazer bloco aqui embaixo? porque ainda tem que aquecer isso aqui isso aqui eu tenho que isolar isso aqui tem que estar isolado mas não precisa ter tanta prioridade aqui no isolamento não eles conseguem acessar aqui, né? consegue, consegue tá acessível não, tá inalcançável o que que tá acontecendo? ah, não tem traje tá desligada? é, estão entregando os trajes gastados agora aqui mas já tem traje pronto, né? já, já tem traje pronto no chão boa, que demora aí, boa agora eles vão lá certo, voltando aqui pro projeto cozinha será que essa altura vai dar? eu tenho que descer isso aqui um bloco, né? porque os duplicantes eles tem que ficar nessa altura aqui, ó essa porta tem que ser aqui, ó coloquei a porta no lugar errado e aqui vai ficar com 3 de altura ah, não tem problema tira aqui e aí esse bloco vem aqui depois, ó um aqui e um aqui é isso aqui, água poluída retirar aqui as tranqueiras aqui do chão é, acho que eu tenho que mudar essa altura aqui, ó porque os duplicantes eles tem que ficar em pé aqui, ó então vai mudar a altura disso aqui, ó por enquanto com blocos de malha, né? depois a gente troca pros blocos pertinentes mas por enquanto blocos de malha vou colocar essa luz aqui que aí ela pega pelo menos duas macas, né? cadê? abriu lá? ó, abriu como é que isso aqui veio parar desse lado? ai, caramba eles passaram pela porta esqueci de trancar é um cabeção mesmo, né? tranca, tranca tranca pior não é isso pior é que vai dar ruim aqui vai virar tudo bloco vou perder mais da metade disso aqui caramba era pra ter trancado a porta antes, mano putz ainda tem como salvar? não tem eu teria que isolar aqui e jogar isso aqui mano, perdi isso aqui não tem jeito talvez eu possa tentar escoar isso aqui pro lado de cá e aí depois eu tento escoar o resto vamos ver se vai dar certo colocar a prioridade mais alta aqui pra ele escavar isso aqui é o Ed, né? que vai vir beleza droga me distrair aqui com a cozinha eu sempre me distraio com as coisas deixa eu tirar essa maca daqui que ela vai não, por enquanto ela não me atrapalha não aí aqui teria uma escada e aqui teria outra escada que já tá no ponto correto já isso aqui sai fora isso aqui sai fora isso aqui sai fora isso aqui sai fora não, peraí, ainda não é aqui pelo menos é que eu não tenho outro lugar pra colocar esse cara na verdade eu tenho, né? pode ser aqui ele tá nessa linha aqui pronto tiro isso aqui e tiro isso aqui daqui vou separar as linhas ainda mas eu vou ir atrás de chumbo pra isso certo? e aí o que acontece? os autocoletores vamos lá isso aqui é muito importante, hein galera os autocoletores é... eu posso colocar de chumbo aqui não tem problema porque aqui não pode chegar a 55 graus, né? essa área aqui então o que acontece? os autocoletores eles tem que pegar os dois blocos então se eu colocar um autocoletor aqui não, peraí que ele tem que pegar o fogão se eu colocar um autocoletor aqui eu consigo pôr o fogão e... peraí fogão fogão tem que ir aqui e esse aqui tem que ir aqui hum, ele tem que pegar no meio ele teria que vir um bloco um bloco peraí, pô não é pra construir não quando é pra construir não constrói, né? deixa eu ver lá como é que tá o enxofre tá, beleza já fez essa parte aqui agora eu tenho que isolar isso aqui e trazer pra cá um gás pode ser hidrogênio colocar aqui e meter uma sub-10 nessa área aqui isso é urgente porque senão eu vou perder aqui a pressurização temperatura boa já aqueceu aqui então não vai mais essa parte aqui não vai mais endurecer não é essa a palavra mas vocês entenderam ó, deu certo aqui e agora eu vou botar pra escoar o restante por aqui vamos ver se vai dar certo aqui é sub-9 lá é 10 ó, vamos ver se tem hidrogênio pra trazer pra cá eu acho que tem não, não tem tem que fazer uma garrafinha de hidrogênio e no caso pode ser aqui ó insert aqui sub-10 pra fazer só a garrafinha é um quilinho mesmo tranquilo ó, fez uma garrafa duas garrafas tá bom alguém já deve estar indo levar agora tem que ser rápido isso aqui, tá? porque se o ó, o João tá vindo se subir além dessa dessa altura aqui que já tá que já tá quase no máximo aí depois fica ruim de pressurizar eu vou ter que abrir uma dessas portas aqui vai me dar maior trabalho então deletar esse bloco aqui de oxigênio isso é vamos ver se vai dar certo vamos ver acho que eu não perdi nada vamos ver não perdi nada acho que não vai fazer nenhum bloco não soltou o hidrogênio é um deus é um deus aí, pronto pressurizado devidamente pressurizado agora essa área aqui eu vou isolar eu preciso pôr a bomba aqui de volta não pode esquecer não é mais importante a bomba de líquido aqui de volta tem que ser de aço certo aqui nem precisa de fazer nenhum tipo de automação não mas eu preciso puxar o cano aqui e o cano aqui tem que ser cano que aquece rápido ele vai pegar aqui dessa forma eu tenho que tirar esse cara daqui peraí tá errado esse cara aqui tem que vir pra cá e aí eu controlo a quantidade depois lá fora esse cara é aqui agora esse cano vem pra cá e esse cano sai fora aí ele entra embaixo e sai em cima prioridade 9 aqui tava 10 já por algum motivo certo? aqui já era aqui eu já não perco eu perco 0 agora de enxofre aqui vamos explodir esse cara? pode desmontar é... preciso levar a eletricidade né? aí pronto isso aqui eu já resolvo parou completamente a parte do enxofre sobrou um pouquinho de enxofre aqui em cima mas é algumas gramas só não tem problema não o importante é essa área aqui precisar voltar a trabalhar nela beleza já estão fechando enquanto eles vão fazendo essa parte eu só tenho eu só tenho que tomar cuidado aqui que é o seguinte ah tá mas essa válvula aqui ela tá configurando é só configurar essa aqui agora Marcelo mil mil gramas né? um quilo alterna aqui rapidão ah já alternou caramba que rápido pronto e essa aqui já pode sair? deixa eu ver como é que ficou a configuração aqui eu só preciso trocar este cano aqui ele tem que ser adiabático daqui pra frente e esse cano aqui não existe mais esse cano aqui não existe mais só falta a bomba né? não e o fio aqui esse aqui já posso remover pronto bombeando um quilo passando e deve fazer dois quilos aí pronto isso aqui sai fora não existe trocou o encanamento isola aqui e acabou isso aqui não preciso mais me preocupar se eu quiser tirar mais enxofre daqui aí depois eu entro de novo pra fazer alguma alteração aqui dentro mas por enquanto aqui já tá mais do que resolvido já não preciso mais me preocupar com nada aqui eles vão fechar essa área que vai ficar 100% isolada e acabou isso aqui dura pra sempre comida sem problema nenhum e a cozinha Marcelo essa cozinha sai não vai sair nesse episódio mas nunca deixa eu ver aí beleza aqui tem que colocar aqui pra eu desconstruir antes de copiar a receita esqueci todas as receitas de cal são ilimitadas pronto certinho então aí aqui eu tenho um problema pra eu conseguir ter que mudar isso aqui tem que pôr um bloco aqui pra colocar é isso mesmo tem que mudar esse esquema aqui tira e tira bom nessa posição eu alcanço lá deixa eu até confirmar aqui mandar alguém construir esse bloco aqui rapidão eu tô com uma dúvida aqui certo alcança beleza menos mal qual que é a minha preocupação aqui porque aqui vai um bloco e aqui eu ponho a porta em pé né tira esse aqui e tira esse aqui aí eu ponho a porta em pé e aberta aí não atrapalha em nada aqui e aqui ó o duplicante fica em pé aqui consegue acessar a comida esse cara aqui acessa aqui ao mesmo tempo que ele acessa toda a comida ele consegue entregar na churrasqueira certo ele consegue entregar no fogão a gás aí agora sim consegue entregar no fogão a gás e consegue entregar no moedor de tempero que vai ficar mais ou menos acho que é aqui não é acho que é aqui eles acessam ali por cima então esse cara aqui ele vem mais ou menos aqui acho que é isso é ele consegue entregar ali em cima também aí o que que eu preciso esse cara ele consegue acessar todos os ingredientes e entregar em qualquer uma das estações agora eu preciso de outro que ele acesse todas as estações que no caso é aqui né é acesse todas as estações mas não acesse os ingredientes né porque ele que vai trazer a comida de volta pra cá e agora o que eu preciso eu preciso de um carregador de transporte que receba toda a comida mas que esse aqui não alcance ó nessa posição aqui o único local o local mais viável vai aparecer aqui ó eu preciso de uma geladeira ainda né não posso esquecer aqui ó porque esse aqui não alcança lá mas esse aqui alcança então seria um carregador de transporte aqui que traria a comida de volta pra cá tá certo isso? tá certo é isso mesmo depois eu troco os blocos que traria as comidas pra cá bom compacto e funcional certinho ó é o que eu preciso um que acesse todas as estações mas não acessa os ingredientes e um que acesse os ingredientes e todas as estações mas não acesse o carregador de transporte isso é uma cozinha extremamente eficiente deixa eu ver aqui se já terminaram aqui beleza ó aqui tá isolado 100% funcional sem perder 1 grama de enxofre só deixar rolar esse enxofre tá vindo pra cá é já deletou a água aqui eu esperava realmente que essa água fosse deletada vou tirar esse bloco aqui deixa rolar tá faltando energia eu preciso de mais produtores de energia não é que eu não tenho eu tenho energia vamos queimar esse carvão eu tenho 116 toneladas de carvão vou botar pra atorar esse carvão aí onde eu poderia fazer é que o carvão vai produzir bastante dióxido de carbono e eu tô descendo aqui né vou secar aqui essa área aqui e aqui escava mais 4 de altura deixa eu ver se eu tô ganhando acesso lá em cima humm já tá funcionando já deixa eu até botar pra analisar já está funcional já ó esse chumbo aqui eu vou derrubar todo tá isso aqui é o que mesmo? é uma fumarola de oxigênio poluído quente dá pra abrir também não tem problema pode abrir mas sem prioridade né pode abrir aí no seu tempo ó o Ed aí trabalhando ó quem falou que o Ed não trabalha ó já estão dando continuidade aqui na subida os meninos se brincar certo é eu vou trabalhar aqui acredito que com o termorregulador mesmo viu eu acho que eu vou meter o termorregulador aqui ó dessa forma com o termorregulador aí eu tenho que remover isso aqui acho que eles não conseguem acessar ali em cima né é peraí que eu ainda tem que iluminar isso aqui hum uma lâmpada aqui ilumina tudo ó aqui ilumina tudo é só eu trocar esses dois blocos aqui pra bloco de janela esses dois blocos aqui ó pra bloco de janela e uma lâmpada só da conta ele já tá construindo já o termorregulador já é brabo mesmo peraí tem que ver o tamanho que vai ficar isso aqui né esquecendo esse detalhe aí e aí como é que eu vou resfriar esse termorregulador através dessa tubulação aqui ó bonita tubulação e vai passar por aqui e por aqui e vai retornar por aqui aí ó certo vai resfriar ele só que eu vou dar colocar uma gotinha de líquido no pé dele né hum interessante isso aqui viu é se eu abrir aqui eu consigo levar essa água direto lá pra baixo ó se eu abrir isso aqui dessa forma a água vai passar por aqui eu tiro isso aqui também abro isso aqui e faço um furo aqui ó dessa forma acho que a água escorre por aqui vai direto lá pra baixo eu preciso começar aqui o meu viveiro de pacu então eu já trago essa água direto lá de cima pra onde ela tem que tá pra onde é que a água tá indo a propósito ah tá parece que a água não tá ah é porque ela não tá mesmo ela não tá escoando aqui deixa eu colocar um bloquinho aqui só pra fazer o escoamento aqui e eles conseguirem passar depois a gente vai ajustando os detalhes né mas aqui não vai passar então tem que abrir mais um pouco mesmo vamos lá projeto cozinha o que falta aqui eu preciso do acesso ali em cima né deixa eu colocar uma escadinha aqui só pra trabalhar ali em cima ó entregaram o outro petróleo aqui o Diogo já tá construindo já a parte de de entrega ó eu acho que eu preciso pôr uma ponte aqui ó porque senão vai ficar indo e voltando então eu preciso pôr uma ponte mais ou menos aqui ó aqui e aqui com isso eu não me preocupo sempre o material vai vai cair em um dos dois é exatamente isso e isso aqui não existe essa parte aqui de baixo essa última parte que eu acho que eu não vou fazer mais viveiros que isso aqui de mucura eu tô entregando esse bicho aqui por quê? tô maluco pô pode laçar isso aí peraí acho que faltou aqui eletricidade né nessa área é eu tirei os cabos aqui deixa eu colocar aqui esse cabeamento aqui de volta aqui 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 e aqui pode plugar aqui não tem problema bom aqui já tá quase tudo pronto o que que eu precisaria aqui ainda além disso é eu precisaria isolar esse cara aqui né então eu preciso de um bloco aqui e um bloco aqui eu jogaria um pouco de água aqui em cima dele e daria esse fio aqui pra ele mesmo e aí como é que ficaria a tubulação ó eu vou fechar esse lado já aqui ó o problema é que pra eu fechar esse lado agora eu vou ter que tirar esse bloco pra poder esvaziar isso aqui pronto beleza ah não tinha mais do que ok ok sem problema vou tirar esse bloco desmonta isso não vai secar não porque se você secar ele seca os dois lados tá e põe o bloco de volta pronto aí já garanto que esse lado vai estar isolado e nenhum duplicante vai fazer caquinha ali pronto aqui já era podia já soltar esse aqui também né esse aqui só tem 117 gramas não vai esvazar pro lado não vou colocar aqui só pra trazer os ovos pra cá de mucura pra livrar o espaço é eu vi algumas pessoas comentando a respeito do uso manual tá permitido né nenhuma entrega pendente mas tá cheio de ovos de mucura ah tá marcado coletar somente por isso que não tá trazendo nem precisa subir subir 10 tá marcado coletar somente é eu tô vendo gente comentando a respeito de eu isolar a área das mucuras tá não precisa tá não precisa limitar a distância que as mucuras estão andando porque já faz uns 3 ou 4 updates aí que agora as criaturas elas se enfileram pra ser escovadas e saiu uma mucura de pedra que eu nem tinha visto que elas se enfileram pra ser escovadas tá então quando o duplicante chama um pra escovada cadê tô ouvindo o barulho aqui deixa eu ver se já tem mais uma pra ser escovada não acho que não tinha por isso que não mas se tiver mas se tiver pra ser escovado na sequência ela fica na fila guardando tá então não precisa limitar a não ser é claro que você queira limitar pra não ter que colocar mais do que um alto coletor mas aí é você não perde eficiência mais em deixar as criaturas soltas na sala tá elas já vão se enfilerando já pra guardar a próxima escovada é voltando aqui cara eu queria terminar pelo menos o grosso disso aqui mas eu não sei se vai dar o tamanho da cozinha mano porque aqui eu preciso isolar ainda eu preciso de uma porta aqui e de uma porta aqui na verdade essa porta aqui ela pode ser mais pra cá aqui e aqui ó faltou uma geladeira né bom aqui eu não vou precisar acessar então eu posso colocar uma geladeira aqui só de sacanagem não é só pra pegar o bônus geladeira aqui só de brinks aí ó esse bloco não era pra eu ter construído tudo bem vou fazer a escada aqui que eles acessam ali por cima aí pronto depois é só tirar as escadas parece que eles não estão levando os dozoros pra cá estão então sim aqui ó tem lagalarta aqui esperando pra virar churrasco deixa eu ver tá beleza como é que tá aqui a subida ok já tá quase terminando a análise aqui ó do geyser hum droga não vi aqui ó aqui é prioridade 9 aqui pode escavar aqui rapidão pode vir aqui caiu areia aqui na minha frente aqui perdi o acesso ó vai cair de novo né ah dessa vez ele conseguiu ah tá dormente mano droga tá bom beleza e já acessou o sonium sintetizer né sintetizador sonium ok só ativar esse cara vai ser importante viu esse cara vai ser importante porque pra quem não lembra o sintetizador ele dá menos 25% de estresse por ciclo enquanto ele tá funcional fora isso ele dá mais 5 em maquinaria ele dá mais 5 em 5 atributos eu não vou lembrar exatamente quais são mas ele ele tem um bônus sim ele tem um bonuzinho acho que levaram daqui hein levou os doçoros daqui deixa eu ver levou mesmo aqui ó tá os dois aqui já já saiu mais uma lá galera tá tá eu não sei como é que eles foram parar nesse viver aqui tá mas eu acho que foram os ovos que ó o menino aqui tá bruto hein o que a gente vai trazer pra cá pra esses caras qualquer ovo né todos os ovos é pode ser ovo de criatura todos os ovos de criatura copia e cola 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 certo ó já tá caindo o ovo ah não mas eles caíram da entrega né então tá certo cola e eu preciso começar a me preocupar com esse dióxido de carbono ele já tá já sendo chato já eu acho que eu vou fazer uma área de filtragem de água aqui ó nessa parte água poluída e água salgada me parece uma boa ideia pode ser com 3 de altura e daqui pra baixo a gente trabalha com um reservatório de pacu vou colocar com 4 só pra fazer assim certo e daqui pra baixo a gente trabalha com um reservatório de pacu e a gente vê o que dá pra fazer quantos ovos vieram pra cá deixa eu ver depois que eu fiz a limpa agora tem mais 11 ovos ó lembrando que eu fiz aquela limpa bonita né e eu preciso de queimar esse carvão mas eu ainda não encontrei uma entrada aqui pra eu poder queimar esse carvão talvez eu puxe pra cá ó né porque aí fica de fácil acesso pros duplicantes e eu retiro o carvão através desses caras aqui ó já mando o carvão direto lá pra cima coloco uma filtragem ali e levo esse carvão embora né que depois esses viveiros vão mudar pra viveiro de mucura de pedra eu vi eu vi nos comentários gente me indagando a respeito das mucuras anciãs não serem ruins né elas são tá gente elas são horríveis tá não é porque ela tem um hate de 100% de conversão que ela que é que transforma ela em boa quer ver deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó aqui deve ter uma aqui né é eu lembro que eu tinha visto aqui ó a bichona aqui ó tá a mucura anciã ela come fora as comidas né ela come terra, limo, alga, fertilizante e terra poluída tá nenhum 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 desses daí vale a pena ser trocado por carvão nenhum tá a terra por motivos óbvios né que você troca a terra por moral alta né a terra é um ingrediente essencial aí pras comidas é mais pra frente o limo pelo mesmo motivo né se você não transformar o limo em comida é no caso do cogumelo né você pode transformar o limo em terra e fazer comidas de alta moral né a alga é alga agora até vai mas mesmo assim você não consegue produzir essa quantidade de alga né não faz sentido você detonaria a sua alga em poucos ciclos e e não teria nada em troca disso né porque agora você não precisa mais da alga pra educar os pacus né você pode ir direto pra sementes agora que já não tem mais problema e e o pacu é é come a alga e transforma em terra poluída né o fertilizante o fertilizante vai pras plantas né e as plantas dão comida que melhora a moral e a terra poluída a gente pode converter um pra um na composteira pra transformar em terra né então daí pra frente é só comida aqui tá daqui pra frente é só comida então não faz sentido nenhum tá você transformar qualquer um desses em carvão até mesmo porque o carvão é uma das primeiras fontes de energia do jogo eu geralmente eu até pulo o carvão dependendo da base né mas não tem motivo algum pra ficar nesse desespero todo atrás de carvão no jogo né depois de um certo ponto energia deixa de ser problema em qualquer base então não tem por que você ficar trocando carvão por isso a terra é um negócio complexo de você conseguir no late game você consegue realmente entendeu mas quanto mais terra você conseguir acumular durante o seu jogo todo melhor né principalmente ali pro pro trigo das neves né principalmente pro trigo das neves claro que tem outras aplicações mas principalmente ó tá faltando aqui uma já morreu a que tava aqui ó trazer ela pra cá certo e eu acho que é isso né deu pra dar um start aqui na cozinha ainda não finalizei mas o plano é esse ó esse cara acessa todas as comidas e entrega em todos esse cara acessa todos e entrega a comida aqui e esse cara devolve a comida pra área de resfriamento beleza finalizando o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio aqui já tão fazendo aqui ó valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí